Música Viver em sociedade é uma tarefa árdua. E aí, pensando nisso, o Código Civil estabeleceu um capítulo especial chamado Direito de Vizinhança. Lá estão incluídas algumas regras que vale a pena conhecer para você evitar conflitos necessários e eu vou exemplificar apenas algumas delas hoje. Um conflito muito comum é sobre a passagem de cabos e tubulações. O artigo 1286 do Código Civil diz que o proprietário de um imóvel tem que permitir a passagem de cabos e tubulações em proveito de seus vizinhos. Se tiver alguma desvalorização da área por conta disso, o proprietário prejudicado pode pedir uma indenização correspondente a essa desvalorização, caso ele comprove. Outro que é clássico é o cercamento ou colocação de muros em lotes. Segundo o artigo 1297, quem compra um imóvel tem todo o direito de cercá-lo e obrigar o confrontante do terreno a repartir proporcionalmente as despesas que teve com essa demarcação. Quanto à altura dos muros, o proprietário tem que observar o que tiver estabelecido aí no Código de Postura de cada município. Quem vai construir também precisa se atentar em garantir ao vizinho o direito de privacidade e intimidade. Por exemplo, quando eu for colocar janelas ou fazer terraça ou varanda voltado para o imóvel do vizinho, isso só é permitido se eu tiver um recuo mínimo de um metro e meio, conforme dispõe o artigo 1301 do Código Civil. Uma discussão comum também está sobre o escoamento de águas entre vizinhos com terrenos mais baixos que outros. A regra de que o proprietário do imóvel de um prédio inferior seja obrigado a receber as águas naturais que vierem do prédio de envelhamento superior. E olha só que interessante, a lei também obriga o vizinho a receber quem esteja construindo imóvel ao seu lado para realizar reparos ou construções ou limpeiras do seu prédio. Por exemplo, eu estou precisando fazer um conserto de infiltração que vem do apartamento do vizinho. Ele é obrigado a permitir a minha entrada do pedreiro para realizar essas obras dentro do seu apartamento para consertar o meu. Isso daí é a interpretação do 1313 do Código Civil. Claro que isso não pode ficar acontecendo na marra, é importante fazer um agendamento prévio, mas a lei está me assegurando sim esse direito. O último exemplo também é permitido entrar na casa do vizinho para pegar coisas suas que eventualmente caírem lá. Isso acontece muito em apartamento, inclusive em animais. Então esquece aquele ditado popular, está no meu quintal ou é meu. O correto é, caiu coisa do meu vizinho no meu quintal, continua sendo meu vizinho. Isso é o que diz o inciso 3 do artigo 1313. Enfim, conhecendo ou não as leis, todo mundo conhece o que significa a política da boa vizinhança. Então vamos praticar ela e viver em paz. Até a próxima.